O Ministério da Saúde acabou de emitir uma nota técnica de número 019-2022, demonstrando preocupação com o aumento da circulação de variantes, de cepas, subvariantes do Covid-19 e, principalmente, o aumento do número de pessoas atingidas por síndromes respiratórias na porta do pronto-socorro, das UPAs de todo o país. Aqui no Paraná, nós também temos isso, talvez ainda não na mesma escala que outros estados. E, principalmente, com a chegada do Natal e do Ano Novo, dois feriados prolongados, eu quero aqui deixar um alerta pedindo para todos que estão acompanhando as notícias, as informações, que possam fazer o seu calendário vacinal contra o Covid ficar em dia. Quem não tomou a primeira dose de reforço deve buscar na Unidade Básica de Saúde, na sala de vacinas mais próximo da sua casa, no seu município, que essa vacina seja administrada. Quem tomou a primeira dose de reforço, não tomou a segunda dose de reforço, também faça o mesmo. Essa é a nossa salvaguarda, é o nosso passaporte para o futuro, para continuar com esse nosso cotidiano assegurado. É o momento de festas, não é o momento mais de distanciamento, mas os cuidados continuam. Então, sempre utilizar também o álcool em gel, sempre que puder, evitar grandes aglomerações em ambientes fechados, e quando isso acontecer, faça a utilização da máscara de proteção. É assim que nós vamos continuar combatendo o Covid aqui no Paraná, e contamos com todos vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.